Um rapaz de 22 anos, ele foi preso suspeito de espancar um funcionário público em Era Suaí. Essa prisão está relacionada ao caso que noticiamos aqui no BG ontem, né? Aliás, ontem não, falamos disso no dia 30 de agosto, né? Segundo informações, a agressão foi registrada após o recolhimento de um animal em via pública. E o Roberto Tomás está de volta com os detalhes que repercutiu o assunto, né Tomás? Verdade, Nico, repercutiu sim e aconteceu que a polícia descobriu que foi por causa da apreensão de uma égua desse jovem de 22 anos que segundo a informação, ele teve um ataque de fúria no domingo e atingiu um homem que é servidor público que trabalha com a apreensão de animais soltos em via pública, trabalha para a prefeitura prestando esse tipo de serviço. Ele e a mulher dele, de 56 anos, então, 52 e 56 anos foram agredidos, acapacitadas, depois que esse homem encontrou os dois e fez aí então a confusão, armou toda a confusão em via pública também e aí ferindo essas duas pessoas que foram socorridas até o hospital. Esse rapaz foi preso, chegou a ser preso na época e levado para a delegacia. Depois foi ouvido, delegado e liberado. Mas, por ser servidor público, Nico, tem um agravante de pena aí a justiça expediu o mandado de busca, apreensão e prisão para esse jovem de 22 anos que foi recolhido na tarde de ontem e está já à disposição da justiça no presídio de Araçuaí, Nico. O sujeito vai cumprir uma medida administrativa, né? Que é o uso do poder de polícia pelo município, né? Que é quem vela pela via pública de competência municipal. O sujeito vai cumprir algo que está relacionado à sua profissão e aí o outro vem e acha ruim, né? Agride. Isso é comum acontecer contra fiscais. É comum, é comum. É incrível. Lamentável, viu, Tomás? Obrigado por sua informação.